Estou aqui seguindo o encanamento, são 600 metros de cano, uma bramelha, são 600 metros de cano, passei por baixo dessas árvores aqui nessa grota, mas eu vou ter que sair dela aqui, que está complicado. Estou com uma bota cano longa, porque é muito perigoso andar por aqui, tem muita jaravaca, tem demais aqui. Deixa eu sair por aqui, esqueci o arame ali embaixo. Complicado, vou ter que ir lá em cima. Deixa eu mostrar aqui a barragem que eu fiz aqui, uma delas é essa aqui. Ela está acima do nível ali, mais baixo. Qual que é a finalidade disso aqui? Ela vai acumular água, igual está acumulando aqui, e aos poucos essa água vai drenando para o subsolo, entendeu? Eu fiz duas, mas quero fazer mais. Essa água aqui, se não tivesse essa barragem, ela já estaria muito longe uma hora dessa. Então isso aí vai segurar mais água por aqui, fazer infiltrar bastante aqui no subsolo. 15 dias sem vim aqui já estou. Boca aberta aqui, cruzes. Aqui é onde a gente iria para fazer a estrada, porém ficou muito alto, acabamos fazendo por aqui. Aqui já estou chegando na nova, na segunda barragem. Deixa eu mostrar aqui. aqui. Estou louco. Olha aqui. Ó. Eu abri o cano lá embaixo, tirou o ar do sistema. É. Deixa eu ver como é que cai. Não sei se é água ou ar que está passando. Ah, está entrando na área aqui ó. Ó. O maquinista passou aqui em cima. Quando gradeou o mandiocal, a grade beliscou aqui. E pode ser que seja isso aqui que está me dando problema lá embaixo. Porque entra muito ar no sistema né. Então vou resolver, creio que vai ser esse aqui o problema. Eu vou amarrar aqui. Depois por uma emenda nisso aqui. Estou com uma borracha aqui ó. Vou vedar aqui. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu vou pegar água no sistema. Na caixa. Porém. Não está descendo pra mim lá embaixo. O que eu vou fazer. Agora que arrumei aqui. Eu vou observar. E aí. Eu já sei onde pode ser que esteja o problema. Espero que você também não tenha esse tipo de problema aí na sua, na sua propriedade. Pronto. Pronto. Resolvido. Vou descer lá embaixo. Checar agora na ponta da mangueira lá. Estou aqui ainda embranhado no meio do mato aqui. de urubu. Né. Averiguando o cano ó. E passa uma grota aqui pessoal. Essa grota foi feita por ação da chuva. Enxurrada. Alguma coisa assim né. Aqueles buracos ali ó. Da outra vez que vim aqui. Tinha nada mais nada menos que um ninho de urubu. Eu nunca tinha visto um ninho de urubu assim no baixo. E esses buracos ele pode esconder qualquer outro bicho. Cobra. Né. E é muito perigoso. Eu não gosto de andar aqui nessa grotinha. Ela é bem esquisita assim. Por exemplo. Se eu andar aqui embaixo aqui ó. Se tiver alguma coisa. Uma cobra que de repente possa atacar. Alguma coisa assim. Na verdade. Ela só vai atacar se sentir ameaçada né. Mas eu vou pagar pra ver. Nem é pau. Eu tenho que resolver essa questão desse. Desse local aqui. Ah. Pronto. Aham. Olha aqui. Resolvido pessoal. Isso que é bom a gente averiguar a situação né. Olha aqui. Com o peso da enxurrada. Desemendar o cano. Olha. Tá vendo aí. Ó. É brincadeira hein. E observa o seguinte ó. Que tá derramando aqui. Porém essa pedra tá. Deve ter fissura alguma coisa. Tá drenando a água ó. Não vai conseguir ver daí. Mas beleza. Resolvido o problema. Agora eu vou pegar. Vou emendar. E só alegria. Esse aqui já tá resolvido. Vou procurar amarrar. Essa mangueira mais firme. Porque. Como ela tá aqui ó. Emendada. Formou ali uma barreira de folhas. De repente fez um peso. Na mangueira. E fez ela desemendar. Olha aí pessoal. Olha aí. Mas é uma coisa hein. A estrada tá logo ali ó. Uns 6 metros pra frente. Desse. Desse topo aí. Então agora eu vou pegar ali. A outra ponta. Tô com arame. E alicate aqui ó. Pra amendar. Olha aqui a gente vai ficar desse em, vou pegar, deixa ver se vai pegar aqui, aqui nessa reservinha de mato tem mosquito, vou colocar aqui de novo, a gente está relaxado aqui, isso aqui é uma enjoeira que tem para mexer, tem que amarrar bem amarradinho, a emenda aqui parece que é meia, mas é um pouco diferente aqui, está mais fina do que a mangueira, olha, vamos ver aqui, vou marcar aqui o lugar que está, vou trazer outra emenda, emenda boa, ó, pressão já, vou mandar para caixa, vou pegar uma sacola lá e vou amarrar aqui para engrossar isso aqui, vou ter que desligar aqui, resolvi parte do problema, né, com o que eu tinha em mãos aqui, eu tive que fazer uma famosinha gambiarra aqui, né, para poder receber água lá, e vou trazer uma emenda melhor, da outra vez que vier aqui, para fazer bem caprichada aqui, ó, a gente coloca quatro arames e enrolar, creio que vai nos ajudar aqui com água, pelo menos esse, esses dias que a gente vai passar aqui, né, ou esse dia, né, que a gente vai passar aqui, tá bom, gente, eu vou seguir para lá, o Cristiano já estava acendendo um foguinho, ó, e daqui a pouco almoçar aí, para a gente comer o salgado na estrada, mas dá uma fome básica, né, Pois é, meu pessoal, eu tentei ligar a roçadeira aqui, mas como sempre, toda vez é um estresse com essa roçadeira, e para não ficar perdendo tempo com ela, e só passando raiva, eu vou lá para cima, vou fazer a pintura lá dos palancos, acompanha aí, beleza? Vamos subir lá. O que é isso? Vamos lá. Lembrando que todo esse trajeto que percorremos aí, essa estrada até aqui, faz parte aqui da Chacra Bom Jesus. Vou mexer no material aqui e depois eu mostro o resultado. Eu estou fazendo aqui a pintura das cabeças aqui, dos palanques. Aqui em cima tinta esmalte sintético fosca, aqui embaixo óleo queimado. Esse eucalipto já é tratado, mas mesmo assim estou passando aqui. Antes de colocar o arame eu pintei com óleo queimado, foi bem prático, bem fácil. Agora que colocou o arame fica mais complicado fazer, então tem que pintar um lado e depois o outro. Pode ver que aqui ainda não está pintado. Olha lá para você ver. Deixa eu virar aqui. Aqui já pintei. Vou pintar primeiro todo um lado e depois eu passo a cerca e pinto do outro lado. Eu trouxe, por exemplo, aqui o acabamento não ficou legal. Eu tenho tinta ali, tinta preta, que vou misturar no óleo queimado e repassar, passar retocando esses pingos assim que dá. Ainda falta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito morão para pintar o lado de cá. E vai faltar todos os outros aí para repintar. Vou passar a primeira demão por dentro e depois por fora aqui. A primeira e a segunda demão, desculpa. Vamos ver como é que ficou a cerca. Tá vendo? Ficou muito legal. Bem aliadinho. O céu está bem fechado. Hoje está muito abafado. Bem quente. O Cristiano ficou lá dando uma descansadinha. Eu quero terminar essa pintura aqui. O objetivo era roçar. A prioridade era roçar, mas só que a roçadeira não pegou. Aí uma retocada. Agora, como falei para vocês, eu vou pegar uma tinta preta. Vou dar um acabamentinho entre a transição ali do preto e branco. Vai ficar mais bacana. Beleza? Deixa eu tomar uma aguinha geladinha aqui. Tem um vizinho aqui que tem uma oficina de moto aqui na zona rural. E vou ver se ele consegue regular. Se ele consegue não. Vou ver se ele tem a vela e se ele dá um talento na roçadeira para mim ali. Porque amanhã cedo eu pego roçando ali até o horário do almoço. Mais ou menos. Finalzinho de tarde. A gente acabou de pintar ali parte dos palanques ali. O retoque que a gente ia fazer com a tinta preta. Porém, como é perto do arame. E o templo está fechado. Deu uns dois relampos. E a gente... Muito perigoso. Falou. Agora a gente vai para casa. Descansar um pouquinho. Ficar por ali. Só curtindo a natureza, né amor? Não. Curtindo a natureza. Curtindo a natureza. Olha lá atrás quem está ali. Não dá para ela não pegar ela não. Safira está bem ali. Penta boa. Deixa eu abrir aqui para a Safira descer. Brincadeira hein. Olha o pessoal vendo você aí ó. A gente coloca o tapete para não sujar o banco de pelo. Porque pode acontecer né. Deixa eu mostrar para vocês aqui pessoal. Por enquanto não deu para... Para a gente roçar a grama né. Deixei a roçadeira lá no vizinho. Ele vai consertar hoje à noite. E amanhã eu pego. Olha como está fechado o tempo. Tchau. 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 Tchau.